Sim, sou franco em dizer Só volto pra casa quando amanhecer Venho das noites de festa, do som da curiba lá do terreiral Sou herdeira direto da linha de umbanda, sou banto e senhor do quilombo geral Aprendi na senzala a tristeza da rima, do chicote que estava e reduz a ruína E fluir a maldade no peso da gola, chorei a liberdade que estava em Angola Por isso que o samba me pole no peito, é por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz Sim, sou franco em dizer Se o caso é de samba, se a roda é de bamba, não sei me conter Me embalo no dengo dos balangandãos, da moça que ginga ao som dos tantãos Só volto pra casa quando amanhecer Hoje que enfim predomina a beleza da raça, abrindo os caminhos Espalhando seu canto de libertação E a magia de zambi vem dar proteção Uma luz que ilumina meu camutuê Que afasta o batuque do mal do canjere É no meu coração que eu sinto o clamor A cruel cicatriz da tristeza na gola E é por isso que o samba me pole no peito É por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz É por isso que o samba me pole no peito É por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz Sim, sou franco em dizer Se o caso é de samba, se a roda é de bamba, não sei me conter Me embalo no dengo dos balangandões Da moça que ginga ao som dos tantãs Só volto pra casa quando amanhecer Venho das noites de festa, do som da cura Embalado o terreiral Sou herdeira direto da linha de umbanda Sou banto e senhor no quilombo geral Aprendi na senzala a tristeza da rima Do chicote que estala e reduz a ruína De fluir a maldade no peso da cola Chorei a liberdade que estava em Angola E é por isso que o samba me pole no peito Por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz É por isso que o samba me pole no peito É por isso que a noite me faz tão feliz É a força que vem da raiz 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 É a força que vem da raiz